A CIDADE NO BRASIL 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 Eu te deixo de sentir com ressaltado pelo amor Eu te deixo de sentir com o inspirador Te deixo de sentir em todo amor o amor Você se te deixe de sentir e sr cardinho Eu no acho que a minha mãe não foi tão ruim Tchau, tchau. Tchau, tchau.